Estamos aqui no Instituto Histórico Geográfico do Brasileiro. Esse manuscrito precioso, a obra-prima, Missa de Santa Cecília, do nosso compositor José Maurício Nunes Garcia. É uma obra monumental, como vocês podem perceber. Foi doada ao Instituto Histórico Geográfico do Brasileiro pelo filho de José Maurício em 1853. Ela foi escrita em 1826. Eu, pesquisando execuções dessa missa no YouTube, cheguei a uma maestrina que mora nos Estados Unidos e que trabalha pela Universidade de São Diego, a Ana Jalã Yonki. E eu disse, olha, se você tiver a partitura, nós teríamos muito interesse em vê-la no Física Brasil. Então, marcamos a visita. Ela veio em 2018, foi recebida pela Sônia, tirou as dúvidas como a escrita, que muitas vezes só a língua da escrita que se pode acolher. E aí, finalmente, nos doou essa parte. A obra que me dá, com os originais, e principalmente preservar, eu acho que o Francisco Brasileiro, ele faz o seguinte, ele faz com que as pessoas tenham acesso. E para que tenham esse acesso, o material tem que ser trabalhado digitalmente. Por nós, por músicos, por historiadores. É um trabalho que não é legal olhar e botar nota. Não, é uma história que a gente pede. Cada partitura a gente pede uma história. Que a gente pede a... Amém.